E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 312, hoje pra mais um vídeo de regras. Chegando agora, bem-vindo! E a galera que nos acompanha, bem-vindo de volta. Muito bom tá vendo que vocês voltam aqui pra assistir o nosso conteúdo. Galera, seguinte, hoje é vídeo de regras do Similo. Eu já joguei o Similo com as minhas duas sobrinhas, esse aqui eu comprei de presente o Animais pra dar pra uma delas, e a outra a gente jogou muito do Harry Potter. É um jogo simples, fácil, é um jogo cooperativo pra jogar com a família ali. Lembra um pouco da minha infância o Caracara, só que é muito melhor que Caracara, né? Ele é bem mais de deduções, de dar dica. E hoje eu vou apresentar a regra do Similo ao Animais, só que a regra é igual pra todos, pessoal. Só muda o tema. Então se você tá precisando de regras do Similo, vê esse vídeo. Não importa qual seja a versão do Similo tem, as regras são as mesmas. Então vamos lá, vamos conhecer as regras do Similo, nesse caso do Animais, a Vale pra todo mundo. O episódio de hoje tem o apoio Land's Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então vamos pra regra aqui do Similo. Eu tô aqui com o Animais, mas essa regra serve pra qualquer outra versão do jogo do Similo. A regra são as mesmas, só muda o tema. Pessoal, é um jogo cooperativo onde o jogador vai ter que descobrir qual é o animal da mesa que o informante sabe. Ou seja, um jogador é o informante e os outros todos são os adivinhadores. Preparação do jogo. O informante vai pegar o baralho, vai embaralhar ele, vai pegar uma carta sem revelar. Então vocês não estariam vendo que é o pavão. Então ele vai pegar essa carta, vai deixar separado. E vai pegar mais 11 cartas aqui. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que ele vai fazer? Ele vai embaralhar essas cartas e aí vai abrir essas 12 cartas na mesa dessa maneira aqui. Por fim, pessoal, o jogador vai pegar aqui o baralho e vai comprar 5 cartas pra ser a sua mão inicial. Então ele pega aqui 5 cartas. E a partir daí estamos prontinhos pra começar. O que o adivinhador vai fazer na sua vez, pessoal? Ele vai ter que dar uma dica pros jogadores. Como? Usando essas cartas. Então, ele vai fazer o que? Ele vai pegar uma carta e vai botar na sua frente. E uma coisa bem importante, pessoal, a comunicação. O informante não fala nada, não faz caras, não faz nada. Ele apenas baixa a carta na posição que ele quer e faz isso. O que é a posição da carta? Se ele baixa uma carta na mesma posição que ele está, ou seja, na posição das cartas, significa que essa carta tem algo em comum com o animal escondido. Se ele baixar ela na versão horizontal, significa que ele tem uma diferença. Então, por exemplo, vamos dizer que ele baixa a coruja. Porque ele, apenas ele, sabe que é o pavão. Então, uma ave, outra ave, ele pensa dessa maneira. E aí os jogadores vão ter que discutir. Depois que eles discutirem, eles vão na primeira rodada eliminar uma carta. Então, vamos dizer que eles dizem, ah, o cachorro aqui, não tem nada a ver com a coruja. Vamos tirar o cachorro. Se eles tirarem o cachorro e o informante disser que não é a carta que eles estão procurando, beleza, o jogo continua. Ele repõe aqui a sua mão e passa para a próxima rodada. Novamente, o mesmo processo. Vamos dizer que ele baixa aqui agora o pica-pau, que tem alguma coisa em comum. Ah, eles pensam, bom, agora eles vão ter a segunda rodada, eles têm que tirar duas cartas. De novo, os informantes, os adivinhadores vão conversar e vão tirar. Ah, vamos tirar aqui o cavalo e vamos tirar o urso, que não tem nada a ver com esses dois. Se eles não tiraram a carta procurada, o jogo continua. Se eles tirarem a carta, que nesse caso é o pavão, lembrando que só o informante sabe disso, o jogo acaba e eles perdem. E o jogo vai continuar assim, pessoal. Ele compra uma nova carta e vai lá e baixa uma. Vamos dizer que ele baixa aqui, por exemplo, a tartaruga virada. Então, ah, não tem nada a ver com a tartaruga. E aí eles vão procurando. Na terceira rodada, eles vão ter que tirar três cartas. Lembrando, tirou o pavão, nesse caso, que é a carta, perde. E por último, na quarta rodada, né? Na quarta não, na penúltima rodada, que é a quarta, baixa uma carta novamente, né? Ele vai estar com cinco. Aí os jogadores vão ter que tirar quatro cartas. E aí sim, por último, na última rodada, né? O jogador vai estar sempre com cinco cartas na mão. Ele baixa uma carta e os jogadores têm que decidir qual eles vão tirar. Se sobrou a carta procurada, eles vencem. E se qualquer momento, se eles tiverem tirado essa carta, eles perdem. Então, tá aí, pessoal. Essas são as regras do Similo Animais, que servem a qualquer outro dos Similos. Jogo simples, divertido, muito bacana, jogo cooperativo. Espero ter gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho